MÚSICA MÚSICA EM GOL MÚSICA EM GOL MÚSICA GOL Doceira a Sérgio Alves Estênio saiu levando ao recebido de Damião Fez a jogada na área, tocou o rasterinho Ninguém marcou Sérgio Alves Fui antecipando o Paulão, Paulão, me deu uma rasteira por caixa Eu fui cobrado do juiz, o Pelo não teve que levar e me expulsar Eu acho que isso não é justo, pô Eu acho que isso não é justo Eu acho que isso não é justo 15 clubes na carreira, uma vida dedicada ao futebol Três vezes campeão cearense, maior artilheiro do campeonato do Nordeste Parabéns Sérgio Alves Última vez em campo, como é que tá o coração Sérgio? Uma emoção grande Pra ser sincero, eu aguentava até jogar mais um pouco Já que estava me sentindo bem Mas já que foi algo já acertado com o Estevam Então nós saímos e agora é torcer aqui de fora pra que os companheiros dêem sequência na partida e consiga uma vitória Então um papel cumprido, me despedindo oficialmente como atleta profissional E agora é me preparar No lugar do Sérgio Alves Com volta olímpica Uma homenagem muito bonita e muito merecida pro Carrasco Que vai ficar eternamente no coração do torcedor do Ceará E também do torcedor do ABC Onde ele escreveu uma história muito bonita dentro do futebol Parabéns Sérgio Alves Muito bacana, curta esse momento O coração, coração a mil Agradecer a toda a torcida Agradecer a todos que me acolheram Bem, desde a minha primeira vinda Agradecer a vocês da imprensa Por todo o carinho, por todo o respeito que tiveram Pelo profissional e pelo homem E me sinto envaidecido e muito feliz Por poder ter realizado um sonho De terminar a minha carreira Em um clube que abriu as portas pra mim Um clube que me abraçou como filho E um clube que eu procurei honrar A camisa e o nome Em todos os momentos que eu tive a oportunidade de vesti-la dentro de campo E pra mim é um momento especial Estar me despedindo oficialmente nessa noite E agradecer a presença de toda a torcida E dizer que eles fazem parte da minha família Pelo respeito, pelo carinho E por tudo que fizeram e fazem por mim